T.O.S. DJ D'Arche, Florinho T.O.S. Que eu já tô vestido de Armani Cheiroso, mas só se for a banhe Que eu já tô vestido de Armani Cheiroso, mas só se for a banhe Nike, Jordan Sempre tem no armário To fit lendário Na big tem um paco de jeans Lacoste no pano Piquei MDCF Voltei no estúdio pra fazer um som com a T.O.S. Juntou com meus manos fazendo um milhão Sempre bem vestido, mas com o pé no chão Sempre bem vestido, mas com o pé no chão Que eu já tô vestido de Armani Que eu já tô vestido de Armani Cheiroso, mas só se for a banhe Que eu já tô vestido de Armani Cheiroso, mas só se for a banhe Que eu já tô vestido de Armani Traja do Diamante eu faço o dia Quem ligar pro hype eu não tô nem aí Contando dinheiro com o VTC Eu sou predestinado a fazer esse dia Todos sabem que eu sou o trem bala Tenta só o trem Tenta só a gente tu vai ganhar rajada Que eu tô com alguém dominando assim Vindo G eu tô ficando um beijão Hoje eu tô trajado de Armani Faço grana, mas olha como era antes Hoje eu tô trajado de Armani Faço grana, mas olha como era antes Noites viradas estudando isso Alguém tem um decorno apertar o gatilho O princípio virar o trap Hoje minha vida tá meca Não deixa o mundo te abalar Acredita ele vai girar E eu lembro antigamente ninguém dava nada Agora eu tô de Armani com a casa lotada E hoje eu tô trajado de Armani Só do cheiroso com Paco Rabanne Todo mundo alto tô ficando grande Ela não desista que a minha da grande Para a madruga eu chorei mas tô aí Não desisti, persisti, só progredi Se não gostou morde a cara eu tô aí Trajado de Armani com o VTZ Hoje eu tô vestido de Armani Ando cheiroso mas só se for Rabanne E hoje eu tô trajado de Armani Só do cheiroso com Paco Rabanne É o Lourinho e VTZ novamente, entendeu? DJ Dart, DJ Louco, TOS E o Tren